Preste atenção, garotos, preste atenção, ó, peguei a minha estecazinha, que pode ser qualquer uma dessa aqui, quem vai comprar aqui? Quanto é? 42 Tá caro, hein? Não tá não, uma ferramenta dessa, unitária, você compra na faixa de 16,80, 17 reais em São Paulo, uma, então você se contabilizando são 6 por 40 E lá você vai comprar 4 por 50, por 64 Eu vou comprar em outra ocasião Em outra ocasião, não tem problema Se for usar, pode abrir que eu compro Opa, então é, eu tava esperando só essa, esse comando Você vai fazer o comando dos comandantes Comando porque aí Eu não sou mecânico Vai compensar, vai compensar Eu não sou mecânico, mas na garagem tem a chave de todos que precisam de uma mecânica Eu sou doido por ferramenta, é legal Eu também Estamos doidos Adoro ferramenta E a minha esposa fala Por que tu vai comprar ferramentas? Não, porque essa aqui eu não tenho ainda Não é seu tema, é diferente Eu vou comprar por causa do Mas pra que tu quer ferramenta? Eu compro as ferramentas e coloco lá e fico olhando